Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto para saber como está a agenda do presidente Michel Temer. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Olha só, o presidente Michel Temer segue cumprindo a agenda aqui no Palácio do Planalto nesta terça-feira, uma agenda extensa, são vários compromissos e reuniões durante todo o dia. Agora, por exemplo, a partir das três horas da tarde, o presidente se reúne com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, juntamente com vários parlamentares, deputados federais e ainda o presidente da empresa de telecomunicações, o Marco Schroeder. Mais cedo, por exemplo, o presidente também recebeu aqui no Planalto o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, também já teve outras reuniões aí com deputados federais e essas reuniões vão seguir acontecendo durante todo o dia. Ao todo, o presidente deve receber mais de 40 deputados federais durante todo o dia, incluindo líderes de vários partidos da base aliada. Essas reuniões vão seguir acontecendo durante toda a tarde, se estendem até a noite. Roberto, então, olha só, o presidente Michel Temer falou, inclusive, mais cedo pelas redes sociais, ele falou sobre a agenda desta terça-feira, comentou aí, disse que tem um dia cheio de reuniões com parlamentares e destacou que esse diálogo é fundamental para a harmonia entre os poderes. O presidente disse ainda que vai conversar com representantes de todos os partidos da base aliada, de todas as regiões do país, o que, segundo ele, é uma rotina que ele sempre teve. O presidente afirmou ainda que é preciso lidar, ainda pelas redes sociais, o presidente afirmou que é preciso lidar, então, com uma denúncia inepta e sem sentido proposta por uma associação criminosa que quis parar o país. O presidente afirma ainda que o Brasil não será pautado pela irresponsabilidade e falta de compromisso de alguém que se perdeu por suas próprias ambições. Roberto, por enquanto é isso, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Muito obrigado, João Pedro, pelas informações. Para conhecer melhor quem produz no Brasil e também detalhar o tamanho dessa produção, será realizado o Censo Agropecuário em todo o território. Cerca de 19 mil recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país até fevereiro de 2018. A coleta de dados será inteiramente digital. E também pela internet, o presidente Michel Temer falou sobre a realização do Censo Agropecuário. Minhas amigas, meus amigos, hoje eu falo a você que mora no campo, a principal alavanca de desenvolvimento do nosso país nos últimos anos. A sua colaboração é importantíssima para o sucesso do Censo Agropecuário que o governo federal está fazendo. Durante cinco meses, os pesquisadores do IBGE percorrerão as propriedades rurais de todo o país para traçar uma radiografia do campo. Eles farão algumas perguntas a você, produtor e produtora rural. Coisa simples, como por exemplo, sobre a sua lavoura, sobre sua criação de animais e o número de pessoas envolvidas na atividade econômica. Essas informações são muito importantes. Para que o governo federal possa promover políticas públicas eficientes que atendam às suas necessidades. Mais de 18 mil pessoas estarão mobilizadas nesse trabalho, percorrendo aproximadamente 5 milhões de estabelecimentos rurais. Peço que receba bem esses servidores que estarão fazendo o Censo e eles estarão devidamente identificados. E o trabalho garantirá que nossa agropecuária continuará a ser líder em vários segmentos pelos próximos anos. Mais 1.375 médicos brasileiros formados no exterior se juntam ao programa Mais Médicos. A partir da próxima semana, eles vão atender em cerca de 800 municípios e 8 áreas indígenas. Recebidos hoje aqui em Brasília, os médicos reafirmam a vontade de ajudar a quem mais precisa nas periferias, nas periferias das regiões metropolitanas e no interior do país. O auditório do Museu Nacional da República em Brasília ficou lotado durante a cerimônia de recepção de 1.375 profissionais brasileiros que vão atender quase 5 milhões de pessoas por meio do programa Mais Médicos. Entre eles está o cearense Jameson, que se formou no ano passado na Bolívia e vai trabalhar em uma comunidade indígena em Belém, no Pará. Estou procurando ler, me informar sobre como funciona a saúde indígena porque é um público bem específico que já tem suas práticas, principalmente em relação ao setor saúde. Eles já sabem tratar muitas coisas independente da medicina, então acaba sendo um trabalho em parceria, a medicina tradicional com a medicina indígena que eles têm. Os novos médicos do programa são brasileiros formados em outros países e vão substituir os profissionais cubanos que atuavam por meio de cooperação entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Maria se formou este ano na Argentina e vai poder exercer a profissão no Brasil pelo programa. Nós estamos aqui para nos dedicar às pessoas que nos aguardam. Uma pessoa que receba um carinho da gente diretamente, ele com certeza ajuda a se melhorar na sua saúde. Os novos profissionais do Mais Médicos vão atender a população em postos de saúde e áreas e áreas indígenas de mais de 800 municípios de todo o país. Quando o programa foi criado, em 2013, a maioria dos médicos era estrangeira, principalmente cubanos. Hoje, quase metade foi substituída por brasileiros, formados aqui e no exterior. O governo pretende substituir mais de mil médicos cubanos por brasileiros em três anos. Das 18.240 vagas do programa, 8.316 já são ocupadas por profissionais nascidos no Brasil. Cerca de 63 milhões de pessoas recebem atendimento pelo Mais Médicos. O ministro da Saúde ressalta que os novos profissionais vão fazer atendimento humanizado. É o que nós queremos que todos os médicos pratiquem. Um atendimento humanizado, qualificado, que dê atenção à pessoa que está necessitada de um atendimento de saúde e que seja resolutivo, que não fique encaminhando ao especialista, ao exame, a isso, aquilo. O médico faz uma consulta de qualidade e com o seu preparo pode dar um diagnóstico, encaminhar o paciente para que ele volte para a sua casa, para a sua atividade produtiva e para a sua família. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto